Entidades cujas informações são muito escassas e muitas vezes gera dúvidas entre médiums e até alguns sacerdotes. Para este vídeo do nosso quadro, nós vamos trazer informações o máximo preciso possível sobre Exu Sete Cruzes. Vamos procurar estudar os conceitos, as informações com tal profundidade que traga o máximo esclarecimento acerca desses guardiões. Eu sou Renato Bosco, dirigente e sacerdote da Casa de Pai Oxóssi, Caminho de Axé. Vamos lá! A Luz de Oxalá Os nossos vídeos saem sempre às terças e às quintas-feiras, entre 8 e 10 horas da noite. Gostaria de deixar o meu muito obrigado por termos alcançado a nossa meta de 3 mil inscritos. Agora vamos para a meta de 5 mil, um pouquinho mais complicada, mas com muita fé, perseverança e trazendo o melhor conteúdo que nós podemos trazer. Nós iremos chegar lá, portanto, conto com todos os irmãos e irmãs na divulgação do nosso trabalho, bem como o apoio nesse projeto. A falange dos Exu Sete Cruzes é atuante na linha das aulas. As informações disponíveis nos meios digitais e até mesmo por algumas bibliografias remetem mais a Exu Sete Cruzes na doutrina da Quimbanda Esotérica ou da Quimbanda que foi desenvolvida por Oliveira Magno e por Aloysio Fontenelle. Sobretudo Aloysio Fontenelle que trouxe uma contextualização tanto quanto maléfica acerca não somente de Exu Sete Cruzes, mas da esmagadora maioria dos guardiões. Contudo, o intuito é trazer a luz da compreensão sobre a falange de Exu Sete Cruzes num prisma da Quimbanda associada à Umbanda, ou seja, a Quimbanda como integrando a Umbanda e não enxergando ambas de forma segregada. Exu Sete Cruzes sendo atuante na linha das aulas, portanto, pode ser considerada uma subdescendência, uma subfalange da falange dos caveiras que nós abordamos vastamente aqui no nosso canal, não somente Exu Caveira, mas outros guardiões da linha das aulas. Contudo, é uma subfalange que advém de outros subagrupamentos, ou seja, ela não vem diretamente de Exu Caveira. Se fôssemos traçar um esquema genealógico, como aquelas árvores genealógicas que nós aprendemos, nós poderíamos colocar esse guardião como guardião de quarta geração. Como nós podemos ver aqui, seria Exu Caveira, a primeira falange da linha das almas, depois Exu Calunga, depois Exu Sete Cruzeiros, para depois vir a subfalange de Exu Sete Cruzes. Fazendo dessa forma numa contagem simples, não complexa, lógico, esse esquema é apenas para nós termos uma ilustração para melhor compreensão. Colocando-o como uma subfalange de quarta geração. Espíritos sérios, por vezes com comportamento áspero, insosso, por vezes a sua fala soa um pouco truculenta. São espíritos de grande representatividade na sua regência. Portanto, assista até o final do vídeo para você ter uma compreensão máxima acerca dessas entidades tão pouco compreendidas. São atuantes nos cemitérios, nas capelanias, ou seja, nas capelas das calungas, dos campos santos, das necrópolis, também presentes na guarda do Cruzeiro das Almas. Também são atuantes nas praias, haja vista que nós temos a grande calunga, no caso o mar, que é de regência de Maní Emanjá, e também é encontrado nas matas, nas matas principalmente em locais em que foram adaptados ou até mesmo edificados cemitérios nesses locais. Nas bebidas, optam por cachaça envelhecida, whisky e o gin, geralmente aqueles de boa qualidade, aqueles que têm pouca adição de água e que superam os 50% de teor alcoólico. Nos fumos, optarão por charutos, igualmente robustos, de boa qualidade, de um fumo de boa procedência. Nas vestimentas, usarão um chapéu tipo panamá de aba longa, preto com uma fita branca ou detalhes brancos, podendo ser também cartola, preta com fitilhos brancos, ou até mesmo uma capa, uma capa ritualística, uma túnica, no caso que tenha detalhes pretos e brancos. Fator importante é que, além dessas vestimentas características de Exu, na vestimenta do médium, eles dão uma preferência intrínseca para o branco tradicional, aquele branco que nós sempre usamos nas giras, sobretudo de direita. Podem fazer uso de ferramentas como caldeirão, espadas, adagas, crucifixos em aço, somando um total de sete, por motivos óbvios. Pode utilizar-se de pedras negras e pedras brancas, dentre elas a turmalina negra, o quarto suleitoso, além de usar a pemba característicamente branca, entre outras ferramentas menos usuais entre esses falangeiros. Nas oferendas, vão optar pelo tradicional padê de Exu, contudo, com algumas pequenas diferenças. Eles sempre dão preferência na sua totalidade, cada regra tem a sua exceção, por óbvio. Estamos falando em contextos genéricos para melhor compreensão. O padê, ele será temperado, por assim dizer, com azeite doce, também conhecido como azeite de oliva, também o mel ou a cachaça e até mesmo o gin. Vai ser enfeitado com frutas, frutas preferencialmente doces. Dentre elas, nós podemos citar a banana, nós podemos citar o caqui, nós podemos citar frutas que têm um alto teor de frutose, que é o açúcar natural proveniente dessas frutas. Além de folhas características de Exu, como no caso, mamona, folha de mangueira, folha de figueira, velas pretas e brancas, poucos são aqueles que optam por velas vermelhas. E a tradicional bebida, sempre aberta, com o copo ao lado ou a garrafa inteira, se for da sua posse, se estiver acessível a você. E um charuto baforado por toda a oferenda e deixado para o consumo das energias desse guardião. Seus pontos de força estão nos portões dos cemitérios, nos cruzeiros das almas, na porta das capelas dos cemitérios, nas fraias, sobretudo em lugares que têm pedras serradas, ou seja, aquelas pedras que, na sua junção, acabam se agregando e fazendo um complexo fechado. E também nas matas, sobretudo nas proximidades de lugares que foram designados cemitérios. A regência de Exu Sete Cruzes até o momento desse nosso estudo parece muito óbvia, não é? Sendo um Exu pertencente à linha das almas, só poderia ser, então, regido por Omuru. Mas nós devemos lembrar que Exu Sete Cruzes faz parte de uma provável quarta geração de subagrupamentos advindo dos cadeiras. E em todo esse processo, refatorações acontecem, e com essas refatorações, novas características são assumidas vibracionalmente com essas entidades. Como é o caso de Exu Sete Cruzes, como veremos no nosso tradicional gráfico a seguir. Para um primeiro entendimento, vamos entender o gráfico em sua totalidade. Como podem ver, temos Omuru fatorando a falange primeira, ou seja, Exu Caveira. Os quadrados menores simbolizam as gerações pregressas de Exu Sete Cruzeiros. No caso, Exu Calunga, Exu Sete Cruzeiros, perdão, e depois Exu Sete Cruzes. Nós não vamos colocá-los no gráfico para não se tornar algo confuso. Nós colocamos apenas com o intuito de ilustrar, para não adentrarmos no estudo dessas falanges pregressas, e assim ficar o Exu Sete Cruzes um estudo muito confuso. O Omuru, Senhor da Morte, como fator necessário à vida para os recomeços e permanência do ciclo da existência, rege as energias de Exu Caveira, e desta forma, através das refatorações nos mistérios dos outros orixás, se formam as subfalanges. Cada qual com duas atribuições ou suas atribuições exclusivas às necessidades da espiritualidade superior na atuação da vida de encarnados e desencarnados. Com relação às Sete Cruzes, haverá uma dupla refatoração nos orixás Oxóssi e Oxalá, Oxóssi regendo o conhecimento acerca das coisas espirituais e terrenas, físicas e metafísicas, abrindo o cunho magístico a Exu Sete Cruzes. Na refatoração em Oxalá, o mistério da fé, sabedoria divina e legitimação deste como um Exu de lei, da lei de Umbanda, unificando os mistérios da Umbanda e Quimbanda no cerne de seus trabalhos. Na refatoração em Oxalá, o mistério da fé e sabedoria se tornam uma compreensão máxima de que ele também vai trabalhar num viés aconselhador. Viés esse que nós veremos conforme forem os trabalhos das entidades, sendo o último tópico desse vídeo. A nomenclatura simbólica de Exu Sete Cruzes vai falar muito acerca dos seus trabalhos, tanto em termos físicos, ou seja, na incorporação mediúnica, ok? E também dos seus trabalhos no astral. É uma nomenclatura de profundidade e também de complexidade. Portanto, muita atenção neste tópico, meus irmãos e minhas irmãs. Exu, como nós sempre falamos, guardião dos caminhos, sentinela, aquele que está à frente, nos conduzindo em caminhos sadios, em caminhos disciplinatórios, em caminhos de retidão, nos inspirando a boa conduta, a reformulação íntima e a reformulação moral, através da revolução espiritual, junto com a espiritualidade que nos acompanha. Quando nós falamos de Sete, nós já abordamos o número Sete em diversos vídeos aqui do quadro Quem É. Vou deixar a playlist num card acima, para que depois vocês, com o tempo, possam ir assistindo todos os vídeos. O número Sete, ele tem uma compreensão na numerologia como um número sagrado. Um número que representa a consumação divina, a compreensão, algo perfeito e algo completo. Presente 383 vezes na Bíblia Sagrada, e não somente na Bíblia, entre outros aspectos, outras filosofias, como os Sete Dias da Semana, os Sete Planetas Correspondentes da Alquimia, dentre outras significações, colocando o Sete como um número imprescindível para a subsistência e existência do planeta Terra, tal como o conhecemos. Agora, quando nós falamos de cruz, é importante observarmos que a cruz é muito mais antiga do que a própria tradição cristã. Existem significações e significações de outras filosofias, outras culturas, acerca do simbolismo que a cruz carrega. Mas, curiosamente, quando nós vamos estudar Exu Sete Cruzes, esses significados conseguem estabelecer um padrão de comunicação, conforme veremos algumas significações a seguir. A cruz, na definição cristã, é símbolo de martírio, é símbolo de sofrimento e também símbolo de humilhação. A penalidade da crucificação era reservada para assassinos e ladrões. O que acontece é que, na tortura e posterior mortificação na cruz, ficavam todos aqueles expostos como uma forma de humilhá-los, subjugá-los pelos seus crimes. E Jesus foi considerado um ladrão da fé, porque, veja bem, diariamente ele convertia multidões e multidões que estavam aumentando o número de seguidores da nova aliança, da nova promessa, do Jesus no seu cunho messiânico, aquele que veio para lavar os pecados do mundo. Isso, por óbvio, revoltou, incomodou, enfureceu os famigerados doutores da lei, fariseus, aqueles rabinos que detinham posse da fé coletiva. E Jesus mostrou o lado salvífico através da promessa messiânica, se colocando como filho de Deus. E isso tiraria a hegemonia, o monopólio da fé, da mão desses fariseus, desses rabinos, e eles correram para conspirar contra Jesus e, assim, crucificá-lo como um ladrão qualquer, tirando qualquer alcunha de que ele seria o rei dos judeus, que ele seria o messias, que ele seria filho de Deus. Não à toa, uma das simbologias da cruz de Caravaca, que é um símbolo cristão místico, no caso, o primeiro braço da cruz de Caravaca, conforme vocês vão ver na imagem agora, essa primeira significa a placa que foi colocada na cruz de Cristo, quando ele foi crucificado e coroado com a coroa de espinhos, que está escrito Iesus Nazarinos Hex Yudai, que seria Jesus de Nazaré, o rei dos judeus, mas num cunho totalmente humilhante, para escarnecer, depreciar a imagem daquele que se comprometia com a salvação da humanidade. Há outro exemplo, a cruz céltica, que a imagem vai estar aparecendo aqui também, ela se assemelha muito à cruz utilizada nas igrejas católicas, mas ela tem uma significação diferente, porém, ela também se comunica, porque ela significa bravura, ela significa coragem, ela significa vitória. Se nós comunicarmos este símbolo da cruz céltica com a cruz tradicional cristã, no caso, Jesus precisou de ousadia, bravura e coragem para enfrentar aqueles doutores da lei. Ou seja, um significado acaba por complementar outro. A cruz egípcia, também chamada de Ankh, utilizada pelos Koptas, que seriam egípcios convertidos ao cristianismo, também tem uma significação, que acaba por se comunicar com as demais. A cruz egípcia significa vida e morte como interdependentes para que a existência exista, de uma forma redundante, porém, significativa. Se nós formos atrelar esta significação com as outras, que nós já vimos, a vida e a morte, de fato, se intercomunicam, porque Jesus, através do martírio da cruz, cumpriu com a promessa da nova aliança. Até que se fala na Bíblia, E temos a cruz de caravaca, que eu acabei de mencionar aqui. Ela significa, no seu cunho místico esotérico, proteção divina. Também se associando com essas outras significações, falando que Jesus, por exemplo, quando morreu na cruz, estava amparado espiritualmente por Deus, pelo Pai. E, dessa forma, Ele morreu e, após o terceiro dia, ressuscitou. Vejam que nós temos várias outras significações, outros tipos de cruzes. Nós temos a cruz de Pedro, nós temos a cruz de Malta. Temos várias outras simbologias para crucificações que elas sempre irão se comunicar. E, explicando de forma ampla, como nós explicamos aqui, nós podemos dissecar o nome Exu, Sete Cruzes, ou até mesmo decodificar como guardião da lealdade, da fé, da coragem, da bravura, das leis espirituais, daquilo que rege o universo e é essencial à vida e também à morte. Nós podemos entender também como um guardião que vai atuar em suas regências, no caso, a regência evolutiva, geracionista de Omulu, conhecimento de Oxóssi, fé de Oxalá, e vai atuar nas outras linhas que nós conhecemos, dos demais orixás, aplicando suas energias, as energias, no caso de Omulu, Oxóssi e Oxalá, em outras necessidades que são regidas pelos outros orixás. Uma significação complexa, nobre e, acima de tudo, poderosa e extremamente servível para os trabalhos desses guardiões, como veremos a seguir. Tendo tudo explicado até aqui, poderemos compreender com mais facilidade os trabalhos de Sete Cruzes. Sendo a sua regência por Omulu, Oxóssi e Oxalá, já podemos ver que os trabalhos deles serão mais proeminentes, serão mais destacados na cura, sobretudo cura espiritual, na prática da magia e também no aconselhamento. Omulu, sendo autoridade sobre os Espíritos, tanto encarnados como desencarnados, e guardião dos mistérios da vida em sua totalidade, sobretudo no término da vida, ou seja, a morte, como a renovação dos ciclos, confere a Exu Sete Cruzes autoridade para poder lidar com obsessores diversos, entidades do baixo astral. Desta forma, ele é muito requisitado em trabalhos de desobsessão, trabalhos de expurgar formas pensamentos negativas e demais entidades do baixo astral comumente incidentes nos terreiros em trabalhos de cura. Em Oxóssi está o seu domínio na magia, afinal, como nós vimos no vídeo de Exu Cava Preto, vou deixar o card aqui em cima para que você possa conter o livro depois, geralmente Exus que têm essa fatoração, ou até mesmo refatoração, são versados no conhecimento das coisas físicas e metafísicas, aquelas que vão além da percepção dos sentidos, e a magia, por óbvio, é parte integrante destas coisas metafísicas. Portanto, é altamente recomendado que médiums de Exu Sete Cruzes façam estudos à parte, a religião, sobretudo magia, e o sistema mágico, o tipo de magia a ser aprofundado, a ser estudado, vai variar de falangeiro para falangeiro, conforme sua historicidade, conforme a sua vibração, seu magnetismo, e a sua especialidade em contextos magísticos. Sendo dessa forma, Exu Sete Cruzes pode ser versada em cabala, tanto cabala judaica como cabala enoquiana, pode ser versada em magia enoquiana, ocultismo em todas as suas correntes teosóficas, pode atuar na magia natural, no voduísmo também, não confundir, obviamente, com o voduísmo dos filmes, que é bonequinho, espetando para poder matar os outros. Não, gente, não é isso. O vodu também tem algo muito bom para poder oferecer às pessoas, que não é percebido pela grande mídia, por óbvio. E, entre outros sistemas magísticos, por isso que o contato estreito com essa entidade para os médiums que trabalham com eles é muito importante para poder ter um norte na hora de compreender a atuação magística de Exu Sete Cruzes. E em Oxalá são excelentes conselheiros, mas seus conselhos vêm com uma bela pancada na boca do estômago, porque eles não dão flores aos consulentes. Eles já mostram os espinhos das imperfeições para que, de forma quase que imediatista, se procure a preocupação com a reformulação íntima. Podemos até brincar, de certa forma, que Exu Sete Cruzes não tem muita paciência em lidar com as problemáticas humanas, por isso mesmo que ele não dá voltas, ele não dá rodeios. É sempre muito contundente em suas palavras. Só que, se seguido à risca, os conselhos dos Exu Sete Cruzes, as pessoas acham rápida a reformulação íntima e sempre voltam aos terreiros para agradecer por essa mudança radical, porque a mudança radical, quando orientada por um Espírito de Luz, obviamente trará ótimos resultados, porque nesse aconselhamento tem a supervisão do guia, tem a supervisão do guardião, que vai estar orientando em todo esse processo de reconstrução. No astral, os Exu Sete Cruzes são os guardiões responsáveis pela contenção dos Espíritos que tentaram contra a própria vida. Nós não podemos falar outra palavra, porque senão o algoritmo pega. Exato. Esses Espíritos que foram irresponsáveis com suas existências e acabaram tentando contra ela. Eles conseguem rastear esses Espíritos nas regiões, sobretudo umbralinas, e os encaminham para as dimensões deste mesmo umbral, conforme o teor, ou seja, a gravidade de suas transgressões. Eles também atuam como guardiões dos portões de uma camada bem densa do umbral, que não dá para enumerarmos de forma específica, para não gerar uma desinformação. Esses guardiões Sete Cruzes, quando atuam na vigília desses portões umbralinos, têm uma chefia. Não confundir a fatoração, a regência, com essa chefia. É apenas um comando, uma orientação, porque esse guardião atua e tem um conhecimento de causa acerca desta vibração, que seria Exu Sete Trevas, também conhecido como Exu dos Sete Portais das Trevas. Então, é nesse contexto que eles vão trabalhar, não amando, mas por orientação de Exu Sete Trevas, que também é um Exu de lei. Ele trabalha diretamente no umbral, porque a sua vibração nessa região densa umbralina demanda autoridade para com as formas espirituais, que são muito perigosas naquele ambiente. Além da proteção desses portais, desses acessos nessa região umbralina, existem palangeiros de Exu Sete Cruzes, que trabalham na proteção das capelanias dos hospitais do astral. Eles fazem defesa máxima, porque existem pacientes, por assim dizer, que são os espíritos que se recuperaram, que se arrependeram das transgressões contra a própria vida e depois são encaminhados para esses hospitais para um tratamento em seus corpos espirituais. E, neste momento, eles são extremamente vulneráveis a ataques do baixo astral. Por isso mesmo que palangeiros de Exu Sete Cruzes se fazem presentes para fornecer proteção e garantir a segurança desses espíritos que estão se recuperando. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. É importante para que o YouTube entenda que estamos produzindo um bom conteúdo. Não se esqueça, claro, de se inscrever. Ficou alguma dúvida? Quer deixar alguma sugestão? Fique à vontade nos comentários que, assim que possível, nós traremos o conteúdo que é pedido por cada irmão e irmã. Axé para quem é de Axé, amém para quem é de Amém. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!